Mr. Beacht paga cirurgia para mil pessoas com deficiência visual O youtuber Mr. Beacht, conhecido por se tornar em novembro passado o recordista individual de acidentes da plataforma de vídeo, pagou cirurgia de cataratas para mil pessoas que eram funcionalmente cegas, mas não podiam pagar pelo procedimento. Ouviu divulgar no sábado, dia 28, já atingiu 46 milhões de visualizações até agora. Na publicação divulgada no YouTube com o título Meus cegos vêm pela primeira vez, o YouTube, cujo nome verdadeiro é D-Mai Donaldson, mostra a imagem do antes e depois de pacientes chegando de forma clara após a cirurgia. Embora no Brasil a cirurgia para remoção de cataratas seja oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde SUS, Na maioria dos países é um procedimento restrito a poucas pessoas. Metade de todos os cegos do bônus são pessoas que precisam de uma cirurgia de 10 minutos, afirma o médico Jeff Levenson, que operou os pacientes de Donaldson. Quão brilhante o mundo é! O Dr. Levenson, que coordenou por mais de 20 anos o programa Gift of Seat para a população carente, disse à CNN que decidiu ajudar pessoas a terem acesso à cirurgia de catarata depois que fez a própria correção. Embora tenha ficado surpreso com o quão brilhante, bonito e vívido o mundo é, ele diz ter ficado chocado com a existência de 200 milhões de pessoas do mundo, cegas ou quase cegas, por não poderem pagar pela cirurgia. Em setembro de 2022, Levenson foi contatado pela equipe de Mr. Bet e operou em um único dia, das 7 horas às 18 horas, das 40 pacientes cadastrados em abrigos para sintetos e clínicas gratuitas da área de Jacksonville. O oftalmologista também apresentou à equipe a Organização Civil Lucrativo C Internacional, do qual é diretor médico. A organização humanitária que fornece assistência oftalmológica do mundo inteiro ajudou o Donaldson do desafio a concluir mil cirurgias em cerca de três semanas em diferentes países como Jamaica, Honduras, Namíbia, México, Indonésia, Brasil, Vietnã e Quênia. Então, vamos lá, vamos lá.